Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. No vídeo eu já vim trazer pra vocês uma ideia de lembrancinha para o Dia das Mães. Essas lembrancinhas que eu tô fazendo aqui, é pra mim, tá dando pra minha turminha lá da igreja, pra eles estarem presenteando a mamãe deles, tá? É pra turminha da EBI. E hoje eu venho compartilhar com vocês essa sugestão de lembrancinha, uma coisa muito simples, mas de coração. E como eu sei que vocês gostam bastante de ver essas coisinhas, hoje eu vim trazer pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui a lembrancinha que eu tô fazendo, e no final, quando ela estiver totalmente prontinha, eu vou mostrar pra vocês a outra sugestão que eu dei pras crianças fazerem, pra elas fecharem com chave de ouro, dando o toque delas, tá bom? Então, bora comigo. Então pessoal, minhas coisas tá tudo aqui por cima da mesa, já tô começando a montar a lembrancinha. Eu comprei esse saquinho aqui transparentezinho de coração, e esse outro aqui também, deixa eu pôr em cima de um negocinho branco, pra vocês verem o detalhe. Comprei esse saquinho de coraçãozinho, cada um deles saiu a 10 centavos cada, bem baratinho. E aí eu comprei uma caixinha de bis, uma caixinha de bis que eu comprei, e confeccionei esse chaveirinho, que eu mesma fiz. Vou pegar um deles aqui pra vocês verem. Eu fiz esse chaveirinho, gente, no EVA. Pra vocês fazerem, se vocês quiserem fazer pra vocês, é só vocês pegarem um pedacinho de EVA, cortar no formato de coração, depois vocês cortam outro coraçãozinho pequenininho, aí você vai precisar de alguma coisinha, uma argolinha de chaveirinho, pode ser aquelas que já vem com aquele negocinho, ou você pode usar uma fitinha igual eu fiz, ó, pra prender, porque aqui no caso só tinha argolinha. Tá vendo? Aí eu colei tudo com fita, com fita, ó, colei tudo com cola super bond, e aí eu coloquei assim aqui atrás de escrito, eu te amo mamãe, pras criancinhas da igreja estarem entregando pra mãe deles. E aí junto, eu escrevi um bilhetinho. Mãe, como é grande, meu amor por você. E colei o bis e tô colocando dentro dos saquinhos. Vocês podem perceber que é uma lembrancinha bem simples, mas de coração. E junto, eu falei pras crianças lá da igreja estarem fazendo um desenho, né, uma cartinha pra mãe deles, e pra estar sendo entregue junto com essas lembrancinhas. Então hoje eu vou confeccionar elas junto com vocês, espero muito que vocês gostem. Vocês podem perceber que é uma coisa bem rapidinha de se fazer, bem simples, mas cheia de muito amor e carinho. Eu já comecei fazendo algumas aqui, ó. E o coraçãozinho, gente, eu fiz de várias cores. Tem essa douradinha, que, gente, foi a minha favorita. Essa vermelhinha. E essa aqui branquinha, tá vendo? E esse chaveirinho você pode colocar na chave, pode pôr na bolsa, onde você desejar, né, onde a pessoa quiser colocar. Que fica muito fofinho. E também é um pouco uma lembrancinha, tipo assim, sempre você vai olhar ali e vai saber que foi feita com carinho. Então eu vou começar aqui a pôr pra gravar pra vocês verem o passo a passo, pra vocês conferirem no final depois, tá bom, gente? E eu vou ficar aqui com essa minha baguncinha aqui que tá me ajudando. Com a bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you write, I'm the one you write to. If you don't wanna change, Ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can't help you out, 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 I can't help you out. Here we go, here we go again Time is up and I'm calling up my friends Ain't no wonder why, ain't no wonder right to Here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend I'm the one you write, I'm the one you write to If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out 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 Bom pessoal, eu vim mostrar pra vocês o resultado final das lembrancinhas Ficam assim, ó, desse jeitinho Vocês podem ver aqui dentro tá o cartãozinho, né? O chaveirinho e o bis Aí eu amarrei com essa fitinha de saquinho de surpresa Fiz um lacinho, um lacinho tá meio sem vergonha Eu fiquei rindo, não sei fazer um laço mais bonitinho Mas ficou bem charmosinho, ó Ficou algo simples, mais de coração E bem fofinho também, ó Fiz de várias cores os chaveirinhos Esse daqui brilhante, gente, é minha cara Amo coisa que tem brilho Esse daqui eu achei que ficou muito fofinho também Fiz vermelhinho De várias cores E aqui Então O presente que as crianças fizeram, né? Esse daqui foi um desenho que eles fizeram à mão Aí eu guardei aqui dentro desse envelopinho que eu fiz Ó, colhei um coraçãozinho na frente Escrevi o nome deles E escrito Feliz Dia das Mães E aqui tá com o nome de cada uma das crianças Que fazem parte Lá da salinha da igreja É, tá faltando Alguns, tá faltando dois Que as menininhas já levaram Que elas falaram pra mim que não ia ter como Não tá no dia, né? Do culto do Dia das Mães Mas que elas queriam estar entregando pra mãe delas Aí eu já adiantei o dia delas E ficou assim, gente Espero muito que vocês possam ter gostado desse vídeo É uma ideia simples, mas de coração Eu fiz 11 lembrancinhas dessas daqui Tá? Lá na minha salinha onde eu fico com as crianças Normalmente eu tenho 6, 7 crianças fixas Mas como é Dia das Mães Eu quis fazer alguns extras também Pra presentear outras irmãs Que também tá sempre lá com a gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram Vou ficar muito feliz De saber que vocês fizeram E também vou ficar muito feliz De ver que vocês estão me acompanhando Um beijo no coração de vocês E até os próximos vídeos Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!